Música Depois dos líderes e quadros das associações das comunidades imigradas em Cabo Verde, foi a vez dos imigrantes empreendedores ou potenciais empreendedores beneficiarem da formação em gestão de pequenos negócios, empreendedorismo e inovação, com o objetivo de uma melhor integração no mercado de trabalho cabo-verdiano. A primeira das quatro formações teve lugar no início deste mês de junho aqui na cidade da Praia. Para saber mais detalhes, vai ter de continuar connosco e acompanhar mais uma edição do seu Mundo Solidário. Música A inserção dos imigrantes no mercado de trabalho do país de acolhimento é um fator de suma importância para o processo de integração e, consequentemente, para uma imigração bem-sucedida. Dados de 2014 do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma taxa de desemprego de pelo menos 8,5% entre os imigrantes. E grande parte daqueles que estão empregados decidiram tomar a iniciativa e trabalhar no comércio informal, criando o seu próprio emprego. Mas não basta ter um negócio. É preciso fazer uma adequada gestão para minimizar os riscos de insucesso. É por isso que o projeto Conhecimento do Fenómeno Migratório em Cabo Verde, ou simplesmente o projeto Migração, contempla, entre outras atividades, a capacitação de pelo menos 100 imigrantes em gestão de pequenos negócios, empreendedorismo e inovação. A primeira das quatro sessões previstas teve lugar no início deste mês na cidade da Praia. Nós fazemos um balanço positivo, porque temos visto o entusiasmo dos formandos e a participação dos mesmos, o interesse mostrado. Isto tudo nos faz concluir que o balanço é positivo. Muitas ideias. Muitas ideias. Porque, portanto, no último exercício que fizeram agora, por exemplo, constatamos que tinham muitas ideias de negócio. Mas, entretanto, havendo analisado a diferença, ou conhecendo já a diferença entre a ideia de negócio e a oportunidade de negócio, concluíram que, neste momento, identificaram poucas oportunidades de negócio, apesar de ter tido várias ideias de negócio. O que, portanto, nos leva a concluir que realmente houve muitas ideias, há muitas ideias, mas é preciso que essas ideias passem por um crivo e que possam ser selecionadas para que, de facto, se traduzam em benefício para os empreendedores. Esta formação visa uma melhor integração destes imigrantes na vida econômica, mas também social e cultural do arquipélago. Planeamento e organização do empreendedorismo, segmentação do mercado, planeamento e gestão financeira, alternativas de financiamento e criatividade e inovação, foram alguns dos muitos temas abordados ao longo dos cinco dias de formação. Matérias trabalhadas no sentido de mudar os hábitos destes comerciantes, assim como a forma de fazerem negócio. Nós, ou eles, tínhamos o costume de obrigar os clientes, quase, entre aspas, a comprarem o que eles achavam que os clientes deveriam comprar. Mas agora vão pensar em identificar as necessidades do mercado para que possam vender em função daquilo que realmente os clientes querem. Portanto, há uma mudança e isso vai, de facto, trazer uma mudança na forma de pensar e de fazer negócio. Uma das principais queixas dos imigrantes que trabalham no comércio informal, principalmente no Sucupira, é que os rendimentos diminuíram. Isto porque são cada vez mais aqueles que vendem o mesmo tipo de mercadoria. Para o moderador do curso, neste cenário, a inovação e criatividade desempenham um papel fulcral. Houve roleplay, houve também apresentação de filmes, onde puderam ver, por exemplo, empreendedores chineses fazendo a mesma coisa que os brasileiros, mas os chineses, perante uma situação completamente adversa no mercado específico, fazerem a mesma coisa de uma forma diferente. Portanto, algo novo. Claro que ali podemos também dizer que há a questão da criatividade. Portanto, há uma diferença entre a inovação e a criatividade. Portanto, esses aspectos foram analisados e nós pensamos que, no final, cada um já terá em mente como fazer as coisas, o plano dele. O curso destina-se a imigrantes com pequenos empreendimentos ou microempresas ou potenciais empreendedores imigrantes. Grande parte dos participantes desta primeira formação trabalham no Sucupira e, à saída, estavam confiantes de possuir novas ferramentas que representariam grandes melhorias nos seus negócios. Aprendi uma manca de coisas ali porque a aprendizão não é importante. E para conseguir negociar com uma fragança, para conseguir comprar um negócio, para conseguir revendê-lo, para conseguir negociar com um cliente que pode ter problemas com o bom, ou com um cliente que se crie, para conseguir trá-lo na cabeça, para conseguir negociar porque a bolsa é um negócio com o cliente. Eu fiz uma revisão, mas já aprendi também, porque eu fiz um negócio com o cliente que pode ter problemas com o cliente, para conseguir o cliente que pode ter problemas com o cliente, fazer uma publicidade e outras. Também pensei a que as formas, nós temos ajudado também, porque nós temos que integrar o Mase-Lina Cabo Verde. Muita coisa que aprendi, quem sabia, já sabe naquela formação ali. Como é que o Mase te ajudou agora no negócio. Muita coisa que sabia, já sabe na maneira de atender clientes, na maneira de comportar com o cliente, na maneira de comprar um negócio, na maneira de vender um negócio, tudo já aprendi. A minha vida flama, aquela formação ali foi boa, e ajudou direito também. Esta formação teve uma vertente maioritariamente prática, onde além de aprenderem a fazer um plano de negócios, identificarem as características de um verdadeiro empreendedor, puderam também trazer à luz as suas ideias, identificar as que são viáveis e podem ser aplicadas nos seus projetos atuais. O plano com o Sanele, por mim, era sempre um negócio diverso. Então, tem negócio diverso, porque você planeia mais negócio frente, porque o negócio com o Sanele, assim, está te ajudando agora, você até abre mais negócio. Não tem que continuar naquela coisa de cabelo, mas misto tem um co de artesanato e mais amplo ainda, porque não tem de cabelo, não está lá comprar cabelo, não tem alguém que está bem revindo, mas ideia que não tinha, não tem de negócio, que estratégia que não tem, não acha que há mais tempo, não pode bater a viagem, para lá comprar em outro país, para vir trazer, bem revindo, para ter um co mais amplo. Não pode abrir, por exemplo, para fazer empor e export, para poder bater comprar negócio em outro país, para também trazer dentro do Cabo Verde, para jogar aquele que está bem, para mudar, para jogar outro negócio, porque tem mais saída agora, para entrar naquela também, para morrer. Não tem outro negócio que tem saída, até ainda está com ele, para morrer em que sabia. Agora a gente sabe, mas não tem que mudar, que esse tipo de negócio lá, para fazer outro negócio. Mas enquanto que uns querem aplicar, os novos conhecimentos, para expandir os negócios, que já possuem, outros querem finalmente, colocar no papel, de forma organizada, e depois dar vida, a novos sonhos e ideias. Tida Diata, tem atualmente o negócio, de calçada e bijuteria, mas já começou a esboçar, o plano de negócios, para o seu verdadeiro sonho, um restaurante. Minha ideia é un coisa, fazer maneira, para que restaurante, que não tem bem, para que, vamos poder, atirar todos os clientes, de diversas zonas, de diversas culturas. Moi, também, que formação, que não tem que fazer, que aspecto da cultura está lá. Par exemplo, a gente que é sénégalaise, e nós que é caverjã, nós temos a mesma cultura. Nós estamos hoje, não compreendendo, naquela maneira, poder fazer, para todas as culturas, ficar em um simbioso, quem está, e já tinha o cliente, quem puder, ficar até mostrando, tudo o que ele dá. Um restaurante, que está vindo, de cultura de Senegal, mas também, que está vindo, de cultura de Cabo Verde. De outros países? Sim, de África. Apesar de muitas associações, reclamarem da pouca participação, das mulheres, em atividades de formação, dos 28 participantes deste curso, 12 eram mulheres. Mas apesar da satisfação demonstrada pela oportunidade de participar nesta formação e de adquirir novos conhecimentos, os formantes querem mais. se nós conseguirmos arranjar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho, não há essa espera, para fazer o nosso trabalho, para fazer. É aquilo que faltava a nós. Também, aquelas 30 horas que não fazemos, não aprendemos todas as coisas, mas é pouco. É pouco. É um programa de 120 horas. Um programa de 120 horas, que bem condensa, para 30 horas, é bom, mas não achar pouco, pouco de massa. Se não puder, eu vou pedir, para fazer outra formação, com massa de hora, fica melhor para nós. As quatro edições desta formação estavam previstas para 25 imigrantes cada, prefazendo um total de 100 beneficiários. Mas a demanda foi tanta nesta primeira sessão, com quase o dobro dos interessados, que a plataforma das ONGs teve de abrir uma outra sessão, que teve início nesta segunda semana de junho. Além destas formações na cidade da Praia, estão previstas pelo menos duas em Mindelo, visando a capacitação de mais 50 imigrantes. O projeto onde estão inseridas estas formações, tem como objetivo geral, contribuir para um melhor conhecimento do fenómeno imigração no arquipélago, a criação de condições para o reforço da integração dos imigrantes na vida social, cultural, mas também econômica do país, assim como para a definição de políticas adequadas para a imigração. O projeto foi financiado pela Cooperação Espanhola, através da CDAO, e está a ser executado pela plataforma das ONGs. Está prevista também a realização de um estudo sobre a imigração em Cabo Verde, e de um ateliê nacional para a socialização, do referido estudo. Legenda Adriana Zanotto